Um dia no céu, uma luz raiou, que me iluminou, e minha vida mudou. Um dia na cruz, sua vida deu, morreu por ti, morreu por mim, ele é Jesus, ele é Jesus, ele me salvou. Ele foi para o céu, mas voltará para viver por toda a eternidade. Por isso irmão, busca Cristo, porque é muito breve, ele voltará. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele me salvou. Ele é rei, ele é santo, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele me salvou. Um dia no céu, uma luz raiou, que me iluminou, e minha vida mudou. Um dia na cruz, sua vida deu, morreu por ti, sim, morreu por mim. Estamos alegres, pois Cristo viveu. Ele prometeu ir nos buscar. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele me salvou. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. Lá na praia, junto ao mar da Galileia, Humilde homens encontraram Jesus ali Desde se vinde a mim Desde se vinde a mim Deixai sua rede ali Segui-me agora Desde se vinde a mim Desde se vinde a mim Deixai sua rede ali Segui-me agora Obedecendo a voz do Nazareno Maravilhas do Senhor eles contemplaram Seguiram a Jesus O amado Salvador O mundo eles trocaram Por uma vida melhor Seguiram a Jesus O amado Salvador O mundo eles trocaram Por uma vida melhor Jesus fez um milagre nas rodas de Caná Para começar seu ministério aqui na terra Para cumprir assim A vontade de Deus A vontade de Deus Trazendo paz, saúde Consolar a alma Aos coxos fez andar Aos cegos diz adeus Os mudos fez falar Que os mortos E os mortos ressuscitou Aos cegos fez um milagre nas rodas de Deus Aos cegos fez um milagre nas rodas de Deus Que os mortos Aos cegos fez um milagre nas rodas de Deus Aos cegos fez um milagre Aos cegos Cristo Ressuscitou Jesus, a morte ele venceu, a fria tumba ali vazia ficou. Eu hoje resolvi fazer um voto a Deus. Eu hoje resolvi mudar para melhor, de hoje em diante resolvi dar mais valor. Ao nome de Jesus, e ao seu tão grande amor. As vezes paro, olho dentro de mim, as vezes chego a exclamar, meu Deus porque eu sou assim. Há tão pouquinho amor, é preciso ter mais. Eu vou pedir adeus, eu vou clamar ao Pai. Eu hoje resolvi fazer um voto a Deus, de sempre ajudar aquele fraco irmão. Talvez sua fraqueza é por não receber. Com uma palavra de amor e compreensão. As vezes paro, olho dentro de mim, as vezes chego a exclamar, meu Deus porque eu sou assim. A tão pouquinho amor, é preciso ter mais. Eu vou pedir adeus, eu vou clamar ao Pai. Eu hoje resolvi fazer um voto a Deus, de não mais murmurar, quando entre do acel. Porque eu lendo a Bíblia, não encontro paz. Encontro muito amor, poder e compreensão. As vezes paro, olho dentro de mim, as vezes chego a exclamar, meu Deus porque eu sou assim. A tão pouquinho amor, é preciso ter mais. Eu vou pedir adeus, eu vou clamar ao Pai. É preciso ter mais. Ação 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 Santo Espírito de Deus Realiza aqui Um milagre glorioso Eu preciso sim Sou alguém que não consegue Sem poder viver Doce Espírito Doce Espírito De Deus Doce Espírito Doce Espírito Realiza em mim Tua obra sim Doce Espírito Doce Espírito Realiza em mim Tua obra sim Santo Espírito De Deus Doce Espírito Doce Espírito Doce Espírito Doce Espírito Realiza em mim Doce Espírito 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 Espírito Doce Espírito Espírito Doce 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 Espírito Espírito Doce 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 Espírito Te amo e a ti Pois eu, como o Samuel Quero dizer-te Senhor, eu sério escuta Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Certo dia veio um ovo Pois falou de Jesus Cristo Isso nos fez muito bem E nós sempre viveu Aprendemos a querer-nos E ele nos queria também A Bíblia ele pregava Aos pobres ajudava E nos ensinou amor Porém um dia foi desprezado Com o pesar do despedimos Ele chorou, chorou, chorou Missionário E nós sempre viveu E nós sempre viveu Até que venha o Senhor E nós sempre viveu Missionário Missionário pro trabalho Missionário Missionário pro trabalho Eu jamais esquecerei E um dia lá no céu Teus irmãos Teus irmãos Teus irmãos Acharás Também as lágrimas Mertidas As obras E o clamor Mais as lágrimas Mais as chamas Anotadas Mais as chamas Anotadas No livro Do Senhor Deus Deus olhando do céu Para a terra não viu Nem justo sequer Até mesmo seus seguidores O abandonaram Perdendo a fé Vivíamos louvados juntos Aos ídolos mudos Em condenação Deus viu nossa necessidade E de boa vontade Estendemos a mão Deus é tão bom Que abriu a porta Pra você passar Deus é tão bom Que abriu a porta Pra você passar E a porta é Jesus A porta é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Vivíamos sempre caídos Perdidos por causa A cada expressão A cada expressão Jesus tirou-nos da rede É Jesus É Jesus É Jesus A mulher que adulterasse E a terra é Jesus A mulher que abriu a porta A mulher que abriu a porta E a mulher que abriu a porta E a mulher que abriu a porta Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar E a porta é Jesus, a porta é Jesus É Jesus É adeus, uma oportunidade para te salvar É adeus, e é teu amigo o que duvidar É adeus, verás que só Ele tem todo o poder Para te dar alegria e felicidade É adeus, abre bem a porta do teu coração É adeus, pois o Mestre te pede, deixe-o entrar É adeus, o que agora é possível mais tarde não sei A vida é tão curta, talvez nunca mais, nunca mais Tem sofrido bastante, porque deixaram pra depois Diz a Santa Escritura, hoje é dia aceitável É adeus, é adeus, uma oportunidade para te salvar É oferecer şu an linda É adeus, uma oportunidade para te salvar É adeus, uma oportunidade para te salvar Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram Em ver o seu rosto, sentir sua mãe Eu também teria a mesma alegria Em vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar nos seus olhos, serenos e meios Que pouco eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gosto bem lindo E ao ver as gravuras, os quadros pintados Aquilo que dizem ser o meu Senhor Por que estás tão triste e abatido? Se já conheces as promessas do Senhor Porque chegaram as provas, a cruz deixaste Mas seguindo a Cristo receberás consolação Receberás paz e consolação em tua alma Se confiares a Jesus, tuas aflições Perseverando e caminhando em suas pisadas A sua graças, a sua graça inundará teu coração Pegue outra vez a tua cruz Não a desprezes Se estás fraco, Cristo pode te ajudar Porque Ele é forte, tem sua morte Quando a te ama Volta pra Cristo, Ele está a te esperar Perseverás mais consolação Perseverás mais consolação em tua alma A sua graça, a sua graça inundará teu coração Muito breve a tua cruz Muito breve a tua cruz será trocada Pela coroa que o Senhor Pela coroa que o Senhor nos prometeu Pela e ornada de glória a Deus Cante aleluia Mais um pouco mais consolação Mais um pouquinho e a vitória chegará Receberás mais consolação em tua alma Se confiares a Jesus, tuas aflições Perseverões Perseverando e caminhando em suas pisadas A sua graça inundará teu coração